Item de número 15 São os três processos aí listados Pedido de celebração de termo de compromisso de ajuste de conduta, TAC da Companhia Energética do Ceará, COELSE referente a processos punitivos lavrados por desatendimento dos prazos de ligação de unidades consumidoras do Grupo B Relato o diretor André Peptoni para este item é um pedido de sustentação oral Em 24 de janeiro de 2014 a nossa conveniada no Estado do Ceará a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegado do Estado do Ceará, ASSE encaminhou o anel solicitação da distribuidora local, COELSE para celebrar TAC, Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta Informou-nos que se referia a processos punitivos lavrados por desatendimento ao prazo de ligação de unidades consumidoras do Grupo B A COELSE sustentou que ocorrera expressivo aumento de pedidos de ligação no Grupo B Exemplificou que, entre 2011 e 2013, as solicitações aumentaram 21%, com 541.306 conexões de consumidores do Grupo B Alegou à concessionária que enfrentaram dificuldades para cumprir a regulamentação por fatores externos e não gerenciáveis, em especial pela escassez de mão de obra no Estado do Ceará Acrescentou que esse contexto decorrera do número de obras direcionadas à Copa das Confederações ao Complexo Portuário do P100, ao remanejamento de redes para ampliar rodovias no Ceará bem como as obras do programa Minha Casa Minha Vida E o quadro 1 apresenta os autos de infração lavrados pela ASSE para os quais se pretende celebrar TAC, bem como o valor das multas aplicadas Então, senhores diretores, estamos aqui abordando praticamente quatro processos Quatro autos de infração Temos aqui a denominação na ASSE Cada um desses autos ganhou processo próprio na ANEL O primeiro caso foi um redutor tarifário O segundo caso, uma multa de 4 milhões e 8 mil reais O segundo caso são dois autos de infração O alto 12 e o alto de infração 20 O 12 de 2012 e o 20 de 2013 O primeiro, multa de 4 milhões e 115 mil O segundo, de 2013, multa de 6 milhões e 662 mil E o quarto, o alto de infração, trata-se do alto de infração 21 de 2013 Onde foi aplicada a multa de 4 milhões e 345 mil Em 25 de março de 2014 Por meio de um memorando da Superintendência de Fiscalização da ANEL Memorando 270 Aquela Superintendência afirmou não haver óbice à celebração de TAC Exceto para reduzir a tarifa por descumprimento à universalização Que esse não era objeto do TAC Na 11ª reunião pública ordinária desse colegiado Que foi realizada em abril de 2014 A diretoria decidiu, mediante a emissão do despacho 1152 Dentre outros pontos que considerar admissível a celebração de TAC Com a COELSE Para os processos de número 30 e 41 20 e 21, 1º de 2012 e 2º de 2013 O que tratava-se de multas lavadas pela ASSE Para o desatendimento dos prazos de ligação de unidades consumidoras do grupo B Devendo à concessionária COELSE Que apresentasse plano de detalhamento Plano de ações Plano de ação e investimentos em até 10 dias Então, naquela oportunidade, em 9 de abril Acolheu-se a possibilidade de se firmar um TAC Cabendo à concessionária COELSE apresentar esse plano O objeto de julgamento hoje É, então, a efetividade desse plano Em atendimento aos despachos 1152 Então, a COELSE protocolou na ASSE Em 25 de abril de 2014 A carta de número 73 Apresentando o detalhamento da proposta do plano de ação e investimentos Para celebrar o TAC E a partir dessa data, senhores diretores Esse plano tornou-se dinâmico A proposta sofreu uma série de alterações No qual eu poderei ter a oportunidade de relatar Bem, a Coordenadoria de Energia da ASSE Por intermédio de nota técnica de 27 de maio de 2014 Analisou o plano de ações e investimentos encaminhados pela COELSE E concluiu não haver óbvice a celebração do TAC Nas condições expostas pela concessionária No que se referia ao atendimento aos pedidos de ligação existente Ressalvou, contudo, a agência estadual Que o plano de ação para atender aos pedidos de novas ligações Não respeitava o disposto No inciso 1 do artigo 9 da resolução normativa 333 De 7 de outubro de 2008 Por desobrigar a distribuidora de cessar A prática da conduta objeto do TAC Aqui, em outras palavras, é que existe um remanescente Um pedido de ligação atrasado E existem os pedidos em fase Que devem obedecer, então, a regulamentação da ANEL No que diz respeito a prazo E alegava a agência estadual Chamava atenção para que no plano da distribuidora Essas novas ligações estariam desobrigadas Dos prazos estabelecidos em regulamentação da ANEL Seguindo, então, o plano proposto aqui à agência Por meio da nota técnica 120, de 30 de julho de 2014 A fiscalização da ANEL recomendou o cerebral TAC Alternativamente, a imposição das penalidades resultante dos 4 autos de infração E apresentou minuta de TAC para avaliação jurídica da Procuradoria da Agência A Procuradoria Federal da ANEL, então, pelo parecer 447, de 17 de agosto Recomendou que a aprovação do TAC fosse condicionada A exclusão dos dispositivos que permitiam Que as novas ligações ocorridas na vigência do TAC Não necessitassem de ser integralmente atendidas Nos termos da legislação vigente Dentre outros ajustes Em 14 de novembro de 2014 O Conselho de Consumidores da COELFSE Pela carta 148 se manifestou E o Conselho afirmou Não concordar com o prazo solicitado pela COELFSE De 3 anos para normalizar as pendências E chama a atenção que estamos tratando aqui de pendências Lá de 2011 E nós já estamos em 2015 Então o Conselho recomendou Não acatar a proposta apresentada pela concessionária E requereu o Conselho de Consumidores da COELFSE Que a concessionária atendesse aos pedidos de ligação em atraso Em até um ano E as novas ligações no prazo definidos, então, pelas resoluções da ANEL A COELFSE se manifestou mais uma vez Em 23 de março de 2015 Pela carta de número 69 Em resposta à ANEL sobre as condicionantes Recomendadas no parecer 447 da Procuradoria Apresentou metas percentuais por trimestre Para atender as unidades consumidoras A serem conectadas em baixa tensão Mesmo que para a consecução de tais atendimentos Seja necessário a extensão de redes de média tensão Sendo atendidos pedidos de ligação ainda não atendidos Demanda reprimida Cujos prazos regulamentares para o atendimento estejam exauridos Fecha aspas Se manifesta a COELFSE A concessionária, senhores diretores Registrou ainda que Em função do grande número de ligações a serem contempladas no TAC Para atendimento à demanda reprimida no estado do Ceará E ao seu crescimento vegetativo Seria necessário estabelecer no TAC Período de carência inicial de 180 dias A fim de que fosse possível Efetuar as contratações de equipe E materiais essenciais para a execução das obras necessárias Lá em 2011 E o perfeito cumprimento do TAC Instado a se manifestar A fiscalização da ANEL Por meio do Memorando 298 De 25 de junho deste ano Pontuou Contrariamente ao TAC Pois Perdão A agência manifestou-se contrariamente ao TAC E assim ressalvou Pois o número de clientes não atendidos pela COELFSE Teria aumentado Aproximadamente 45% Após 18 meses da solicitação inicial Ou seja Tinha aquele remanescente Foi feita a solicitação Transcorreu dos 18 meses Aquele universo não atendido Ele ampliou A COELFSE Ao invés de buscar atender os novos pleitos E sanar a demanda reprimida O que se observou foi justamente o contrário Os novos pleitos não foram atendidos E a demanda reprimida Ao invés de estancada Ou seja Ao invés de se estancar A sangria Assim podemos chamar Não Ela ampliou Aumentou o número de consumidores Demandando Serem conexados A rede Isso tudo no estado do Ceará E segundo a superintendência da ANEL Na proposta de celebração do TAC Encaminhada na carta Presidência nº 35 19 de novembro de 2013 A COELFSE Relatara Possuir demandas de ligações Não atendidas De 14.879 unidades Que necessitavam De 7.850 obras E em 18 de junho de 2015 Respondendo ao questionamento Da fiscalização da ANEL A distribuidora Então informou Por intermédio da carta nº 116 Que o número atualizado De unidades consumidoras Não atendidas Não era mais Os 14.800 Mas sim 21.577 E isso Implicava Na necessidade De realização De 10.783 obras E não mais 7.850 A empresa Pela carta COELFSE 125 Protocolada em 6 de julho de 2015 Justificou os números Atualizados Na carta da COELFSE 116 Afirmando Entre outras razões Que Abre aspas E vou ler a argumentação da COELFSE Que no que se refere A base de pedidos É importante destacar O ver da COELFSE Que enquanto aguardava solução Para o fechamento E assinatura do TAC A concessionária de distribuição Se dedicou ao tratamento Da base de pedidos Utilizada no Princípio da negociação Não apenas para identificar As situações já atendidas Mas na busca de outros pedidos Que porventura Pudessem ter ficado de fora E durante esse processo Foi identificado Cerca de 3 mil pedidos Não haviam sido encaminhados Na base original Mas deveriam ser tratados De forma similar Para fins de eliminação Do passivo existente Continua a COELFSE Dessa forma Não houve apenas Um aumento Incremental do passivo Da COELFSE Nos meses Durante a negociação Do TAC Da ordem de 45% Conforme o entendimento Da fiscalização do ANEL E sim um aperfeiçoamento Do levantamento Do número de clientes Não atendidos Então A COELFSE coloca Que não houve Aumento de demanda Não atendida Mas sim Um critério Mais rigoroso Que permitiu Identificar Com mais precisão Esse universo Continua pontuando A COELFSE Que adicionalmente Ainda no que se refere Ao compromisso De transparência Encaminha A distribuidora A base Em uma série De pedidos Onde já existe Indício De atendimento Devido a solicitações Duplicadas Mas que tomamos Como correto Apenas eliminados Do controle Quando houver Comprovação Do efetivo Atendimento Dessa forma A informação Dos 21.510 177 casos Encaminhados Na última base Se deu por uma decisão Conservadora Da distribuidora De se reportar Tudo onde houvesse dúvidas Sobre o atendimento Para a ANEL Incluindo todas as solicitações Envolvendo as obras De clientes Do grupo B Podendo estar Inseridas Nesse relatório Portanto Obras fora do escopo Do TAC Pedidos duplicados Suspenso Por pendência Do cliente Etc E não por estarem Paradas as atividades Da empresa No que tange A eliminação Do passivo E por fim Destaca Coelce Que durante Esse período De negociação A empresa Se reestruturou De forma Significativa Internamente Centralizando As áreas De projetos E obras Para acabar Com as diferenças De procedimento Que provocam As dificuldades Encontradas Na execução Desses atendimentos E no que se refere A execução Das obras Foram contratados Em 2014 Equipes Em caráter Emergencial Sinaliza Coelce Que 22 Turmas Foram contratadas Para atuarem Na capital E região Metropolitana Áreas mais Críticas E de grande Impacto Social E é outro Ponto que Mera Ser ressaltado A maioria Desses pedidos Nós não estamos Falando do interior Do estado Ceará Não Estamos falando Da capital E da sua Área Metropolitana A região Metropolitana De Fortaleza Bom Conclui a Coelce Que por adequar A estrutura De obras A demanda Atual Foram então Licitadas Novas Turmas Foram então Licitadas Novas Turmas De construção Também em 2014 Representando Um incremento De cerca De 65% Da estrutura Operacional Disponibilizada Para o tratamento Do tema A adjudicação Está sendo Concluída Com 97 Turmas Sendo que 45 delas Já se encontram Em etapa De mobilização É o que diz A Coelce É o relatório A ostentação Oral será feita Pelo senhor Raul Amaral Júnior Representante Da federação Da indústria Do estado Do Ceará FIEC Senhor presidente Senhores diretores Senhor diretor Relator Senhor procurador Como foi bem Colocado Pelo ilustre Relator Estamos falando Aqui De eventos Iniciados Em 2012 Passados Por 2013 14 A agência Delegada Então Remete Uma Solicitação Da Coelce De efetivação De um TAC E Em 2015 Absolutamente O que se vê São os números Crescendo Eu sou representante Da federação Das indústrias E dentro Da federação Das indústrias Existe um segmento Que é muito sensível A este problema É o segmento Da construção civil O segmento Da construção civil Por conta De todos Esses atrasos Teve um Abarrotamento De ações Judiciais Porque existem Prazos Contratuais De entrega Das unidades Que são descumpridos Por conta Desses desatendimentos Então É um efeito Em cadeia Que acaba Tornando Muito mais grave A colocação De descumprimento Dos prazos Regulamentários Como se essa Já não fosse grave E aí Eu faço Só uma reflexão Senhores diretores O termo De ajustamento De conduta Ele tem Na sua origem Um objetivo Afasta A punição E adequa A conduta Este é o objetivo Do TAC Não Afastar A punição Para tratar A conduta De uma forma Excepcional Contrariando As normas Regulamentares Que tem assentos Legais E que por sua vez Tem assentos Constitucionais Eu estou aí Falando Da lei de concessões Da lei De universalização Da 9427 Da 9074 E todas as normas Que tem lá O assento No artigo 37 Parágrafo 6 Da constituição Então Desatender isto Pela feitura Do TAC Me parece Um absurdo Jurídico Eu não posso Do ponto de vista Legal Afastar A aplicação De uma norma Regulamentar Cujo cumprimento É obrigatório Pelo código De proteção E defesa Do consumidor Que está prestigiado Inclusive na lei E no contrato De concessões Eu não posso Afastar isso Em Por conta Da solicitação De um Termo de ajustamento De conduta Isto não seria Um termo De ajustamento De conduta Isto seria um termo De desajustamento De conduta Porque seria A autorização De desajustar A conduta Por Chancela Da diretoria Bom Em outro ponto Que eu também Ressalto É que Lá Naquela época Eram 14.869 Consumidores E prejudicados Além dos segmentos Prejudicados Com as inúmeras ações Judicializadas Por conta De atraso Na entrega Das obras Eu ressalto Esse ponto Que ele é grave E fundamental A Coelci Anunciou Que parte Dessa Dessa punição Seria São 17 milhões 547 mil Reais Ela iria Contabilizar Como passivo Em contrapartida A conta de resultado Então É outra coisa Que precisa ser colocada E que não pode Afastar O nosso conhecimento Em se admitindo Este absurdo De adequar As situações Novas O descumprimento Da norma Como é que Isso será tratado Pela concessionária Uma vez Que A princípio Isto seria Caracterizado Por ineficiência Da época Estamos falando Aí do terceiro ciclo Né E Deveria Ser Este valor Todo revertido Para Modicidade Tarifária Bom Diante Dessas 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 Colocações Eu termino Né Já Chamando Aqui Um pouco A Atenção Para o trabalho Né Desta Série Agência Nacional É Fundamental E ela foi Chamada Principalmente Num ano Sofrido Como 2015 Chamada A posições Dificílimas Estamos 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 Com A aplicação Retardada Da bandeira Tarifária Onde causou Desconfianças No mercado Estamos Aí Diante Da Reposição Tarifária Do reajuste Tarifário Extraordinário Estamos Diante Do reajuste Ordinário Da concessionária Que tornou O segmento Produtivo Industrial Do Ceará Muito Sacrificado Mais Uma Vez O TAC Traz Aqui Para esta Agência A dificuldade De se Colocar Ou Diante Da Autorização De uma Absoluta Ilegalidade Ou Então Protegendo A necessária Aplicação Dos recursos Investidos Na Melhora Do serviço Portanto Eu peço Finalizando Que A solicitação De Termo De Ajustamento De Conduta Eu não Vou Discutir O porquê Do termo Que já Foi autorizado Já em Relação Ao Passado Que Seja Acatada Então A Colocação Da agência Delegada E também O parecer Da própria Agência Entendendo Como não Sendo Admissível O não Atendimento Da concessionária Aos pedidos Ligações Novas E é esse O meu Posicionamento Muito obrigado Obrigado Procuradoria Procuradoria Reitero O parecer 447 2014 Opinando Pela inviabilidade Jurídica De se incluir No TAC Uma flexibilização Em relação Aos pedidos De atendimento De ligações Que serão Feitos no futuro A procuradoria Ressalta Que o TAC É concebido Como alternativa A substituição De penalidades E não Para derrogar A exigibilidade De obrigações Futuras Antes de Adentrar A fundamentação Só vou Fazer um Nivelamento De informação Os autos De infrações Lavrados Pela nossa Conveniada No Estado Do Ceará A arce São de 2012 E 2013 Mas é fruto De uma Abrangência De ações No período De 2004 A 2011 Então Ou seja As ligações Não são De 2012 O período Fiscalizado Foi de 2004 A 2011 Senhores diretores Trata-se então Da análise De proposta De TAC Solicitada Pela COELSE Alternativamente As penalidades Aplicadas Por desatendimento Sucessivo A prazo De ligações De unidades Consumidoras Do grupo B Referente Aos autos De infrações 12 De 2012 20 2013 21 De 2013 E 7 De 2012 Verifica-se Nos autos Que o plano De ação Investimento Inicial Da COELSE Foi apresentado Aqui pela Carta da Presidência De 35 2013 Consistia Em atender Aos pedidos De ligações Existentes Um passivo De 14.879 Clientes E as novas Ligações No crescimento Vegetativo Recebidas Durante a vigência Do TAC Com previsão De 19.800 Novos pedidos Anuais A concessionária Propôs Por meio Da Carta 73 Executar As ligações Existentes E as novas Respectivamente Em 36 Meses E aqui Começa a surgir O problema Jurídico Apontado Pela Procuradoria Que a COELSE Ao fazer a análise Ela pegou O passivo Agregou As novas Solicitações E estendeu O prazo De 36 Meses E apresentou Uma dinâmica De atendimento Num primeiro Momento Que era De 9,5% De pedido Nos dois primeiros Trimestres De 9% Nos terceiro Trimestre Nos demais Remanescentes Até o décimo Segundo Seria de 8% Mas da forma Como foi concebida A proposta Implicitamente Então os novos Prazos Já estavam Como disse o procurador Derrogados De obedecer A legislação A regulamentação Da ANEL E ao analisar O TAC Então o Conselho de Consumidores Se manifestou Contrário Ao prazo Proposto Pela COELSE Argumentando Que Que a empresa Não vinha cumprindo Os prazos legais De atendimento Previsto pelas resoluções Da ANEL Havia mais de 3 anos E que a distribuidora Na reunião De 22 de agosto De 2012 Informara Que a normalização Dos atendimentos Aos pedidos De ligações Ocorreria Em até 6 meses E ademais Solicitou O Conselho De Consumidores Que as novas ligações Ocorressem Nos prazos Definidos Nas resoluções Vigentes Da ANEL E que não fosse Dado Essa extensão De 36 meses Os 3 anos Solicitados Pela COELSE Para regularizar O passivo De pedido De ligação E aí Quando eu falo Passivo De novo São os 2 É o que já Não foi atendido E os novos Pleitos No decorrer Desses 3 anos Ao entender Desta relatoria Senhores diretores Não deve ser acolhido Os autos De infração Contemplados No pedido De TAC Decorreram De fiscalizações Que abrangeram Aquilo que dizia O período De 2004 A 2011 Ou seja O passivo De ligações Deve conter Pedidos Formalizados Há mais de 10 anos Não se pode Admitir Que tais Consumidores Esperem Até mais de 3 anos Ainda Para ter os seus Pleitos atendidos Pela concessionária Ademais Ademais A análise Concessionária Então Em reunião Realizada Com essa Relatoria Em 12 De agosto De 2015 Desistiu Dessa carência E alterou Pela carta Com a ELSI 69 O cronograma Inicialmente Proposto Então lembre-se Que o plano De trabalho Inicialmente Proposto Na tabela 1 Era um ritmo De atendimento De 9,5% No início E depois Mudava-se Para 8% Análise Sempre Para o trimestre Num período De 3 anos Na nova proposta Esse ritmo Nos 4 Primeiro trimestre Ou seja No primeiro ano Cai para 2% Para o trimestre A empresa Inverteu A lógica De atuação Em vez de Imprimir Celeridade No início E diminuir O ritmo No final Não No primeiro ano A proposta Cai para 2% De tal sorte Que nos últimos 2 anos Então Aumenta Para 11,5% E o exame Das tabelas 1 e 3 Demonstra Que o primeiro Plano de ação Em investimentos Apresentados Para a recebidora Previa que No primeiro ano Seriam efetuados Mais atendimentos Do que nos demais Anos 36% No primeiro ano 64% Nos outros 2 anos Ou seja 36% No primeiro 32% Nos dois anos Remanescentes Posteriormente A COEL Se deslocou A maioria Dos atendimentos Para o segundo E terceiro ano Segundo a nova Proposta No primeiro ano Seriam atendidos Apenas 8% De pleitos Que estão atrasados Desde no universo 2004 2011 E os outros 2 anos 46% Em cada Tal fato Induz ao entendimento De que a simples Aprovação Da identidade Do TAC Colaborou Como fator Desestimulante Para a atuação Adequada Da COELC Além disso Segundo informações Da concessionária A carta da presidência 35 de 2013 A demanda de ligação Não atendida Até novembro de 2013 Era de 14.879 Unidades consumidoras Que requeriam 7.850 obras Até julho de 2015 Carta COELC Esse passivo aumentou Para 21.257 obras Conforme contuei No relatório O que demandaria 10.783 obras Ou seja Aumento de 45% De clientes Não atendidos Em apenas Dezoito meses Conforme relatado Neste voto A concessionária Justificou Na carta 125 de 15 Que não houve Apenas aumento Incremental Do passivo da COELC E sim É aquilo que pontua A concessionária A aperfeiçoamento Do levantamento De clientes Não atendidos Informou ainda Que enquanto Aguardava A afirmação Do TAC Identificaram Cerca de 3 mil Pedidos Que não haviam Sido encaminhados Anteriormente E outros Onde já Existe Indício De atendimento Devido a solicitação Duplica Cadas Mas que por cautela A empresa Entende correto Apenas eliminá-los Quando houver O efetivo atendimento Tal justificativa Evidencia Que a concessionária Não tem atuado A contento Para resolver o problema Pois Além de ter abandonado A informação Original Cerca de 3 mil Pedidos Indicou haver dúvidas Sobre o que for Atendido ou não Além disso Revela que o controle Dos pedidos de ligação Não era o mais adequado Isso indica também Que a aprovação Da administradividade Do TAC Deixou a COELC Confortável Para desde aquela data Então apresentar Novas pendências Ademais A COELC Se alegou Em julho de 2015 Que vinha se reestruturando Para solucionar Os problemas Com a centralização De área de projeto Ajuste de procedimento Criação de área específica Para contratar Mão de obra E logística Contratação em 2014 De equipes Em caráter emergencial Para atuarem na capital E na região metropolitana Eliminando a demanda Reprimida na região E licitação também Em 2014 De novas turmas De construção O que representou Um incremento De 65% Na sua estrutura De trabalho Na sua força De trabalho Para que tomasse As providências Ocorre Seus diretores Que meses antes Em março de 2015 A própria direita Distribuidora informou Na carta 69 Que precisaria De prazo Para contratação De equipes Ou seja Em 2014 Havia contratado 21 turmas emergenciais E estava incrementando Sua estrutura operacional Em 65% Em março de 2015 Precisava de tempo Para contratar equipes E materiais As alegações Da empresa São contraditórias Nos autos do processo Sustentou A Coelce Também Que o crescimento Econômico Implicara Aumento expressivo Das ligações A ser regulado A ser regulado Pelas normas Em vigor Pois Se o TAC Dispensasse Tais requisitos Estaria negada A eficácia A uma norma Plenamente vigente E nesse turno O escopo do TAC É compor Descumprimento De que já Se efetivaram E apontar O caminho Para corrigi-los E não Emitir uma decisão Derrogando As obrigações Futuras do agente A ASSE Já havia alertado Para esse ponto Ao concluir Que o plano de ação Para o atendimento Aos pedidos Das novas ligações Do crescimento Vegetativo Não atendia O disposto No inciso 1 Do artigo 9 Da resolução 333 de 2008 O artigo 9 Celebrado O TAC Obriga-se o agente A cessar A prática Da conduta Ajustada E diga-se de passagem Que a ASSE Tem sido uma agência Atenta e diligente No que diz respeito Sobretudo A esse tema Assim, senhores diretores Os novos pedidos De ligação Devem sim Ser atendidos Nos termos Previstos Na resolução 414 de 2010 Verifica-se nos autos Que os recursos Referentes aos autos De infração São O auto de infração 12 de 2012 E o auto de infração 20 de 2013 Lavrado respectivamente Em 30 de novembro de 2012 E 16 de maio de 2013 Não foram deliberados Em última instância Pela agência estadual E tratam-se de processos Antigos Então, diante até Do que foi pactuado Em outras situações Pelos diretores da ANEL Em casos similares Com vista A celeridade administrativa Por se tratar De processo antigo E de todo o desgaste De transmitação De voltar Esse processo Para a ASSE Para que a ASSE Tome a decisão E volte os processos Para a ANEL Para evitar E que esses processos Se percam Nos escaninhos Da burocracia Entende esta relatoria Que esses dois processos Devem ser avocados Pela ANEL E para tanto Os processos Devem ser encaminhados A Secretaria-Geral Para que esta Providencie o sorteio Imediato De diretor-relator Para decisão Em última instância Desses dois autos De infração E a superintendência De fiscalização Do serviço Elícita de Cidade Fará às vezes Então da decisão Final da ASSE E ato contínuo O assunto Virá para o colegiado A partir de tal análise E as considerações Apresentadas Nos processos 48.500 0.007.64.2014.02 48.500 0.007.193.2013.48 E 48.500 0.0066.77.2013.70 Voto por Indeferir o pleito Da Companhia Energética Do Ceará Coelci Quanto a celebração Do TAC Alternativamente A imposição Das penalidades Do alto de infração Os quatro citados Aqui na realidade Eu vou fazer um ajuste Que o TAC Já foi aceito Então a gente Não está acatando O plano E ao não Acatar o plano Também estamos Indeferindo o TAC Acho que temos que Faltar essa menção aqui Determinar que a Coelci Submeta A fiscalização Da ANEL Em até 30 dias Após a publicação Dessa decisão A lista de todos Os pedidos de ligação Pendentes De atendimento Até o momento No estado Do Ceará Ou seja Em sua área De concessão E avocar De uma questão De uma questão De ordem O que serão Considerados Pedidos novos De novas ligações Aqueles posteriores A assinatura do TAC Vamos esclarecer Na discussão Sim, senhor Muito obrigado Então Então Em discussão Eu queria fazer Realmente alguns comentários Primeiro Eu acho que É importante Esse processo Usar essa oportunidade Para fazer uma Um comentário Que vale para todas As concessionárias A questão da universalização Do serviço É algo Muito relevante Muito caro Para essa agência Desde Dos contratos Que foram assinados Lá no final Da década passada No final Da década atrasada Na verdade Nós já tínhamos Uma preocupação Que fez parte Dos contratos De concessão Um compromisso Lá Uma obrigação Da universalização Veio depois Todo o esforço Que culminou Com o programa Luz para todos Mas tivemos Vários programas De âmbito estadual De âmbito federal Com vista A viabilizar A universalização Finalmente O programa Luz para todos Que deu Um passo Importantíssimo Nessa direção E realmente Várias concessionárias Foram consideradas Universalizadas Então isso significa O que? Que tem um O regulamento A resolução 414 2010 Que eu reputo Um dos Regulamentos Mais importantes Se não o mais importante Da ANEL Porque ele Estabelece As condições Gerais De fornecimento Portanto ele Disciplina Os direitos E obrigações Dos consumidores E do outro lado Também Da concessionária E uma das obrigações Da concessionária E um direito Do consumidor É ter acesso A energia elétrica Em prazo Em condições Disciplinadas No regulamento Então Essa postura Que aqui foi De uma maneira Revelado Nesse processo Da COELS É absolutamente Inadmissível Quer dizer Eu acho Que uma concessionária E como Frisou o relator Estamos falando aqui Da região metropolitana De Fortaleza Ou seja A capital Em grande medida Na área urbana Quer dizer Isso É alguma coisa Que também Na sustentação oral Foi muito Reforçado Toda uma expectativa Um direito Do consumidor Toda uma expectativa Um desdobramento Uma repercussão Que tem Dessa Não dirigência Da concessionária No sentido De cumprir A sua obrigação Porque o consumidor Tem direito Ao acesso A energia elétrica Potência ao consumidor Dentro Do rito Estabelecido E de fato Eu concordo Com o relator Que aqui não cabe Mesmo a questão Do TAC Por duas razões Primeiro Que Não se aplica Juridicamente Como foi bem Explorado Nessa situação A figura Do TAC Segundo Porque não dá Para repactuar Uma obrigação Que já é Desde sempre Da concessionária E aqui fica Na minha compreensão Uma evidência De que ela Descuidou Dessa obrigação Inclusive Naquela Parte Que ela Preiteia Depois foi Reformado Esse pleito Mas uma Um prazo De 180 dias Para se Mobilizar Para iniciar O atendimento Não faz o menor Sentido Essa é uma Obrigação Que ela Sabe Desde sempre Que a dela Ela tem Que o tempo Todo Está Atenta Para atender Esses novos Pedidos De área Como eu já disse Já considerado Universalizado Portanto Prazos Eu diria Curto Mas justo Com Um serviço Tão essencial Como a energia elétrica É um monopólio Natural Que a obrigação Da concessionária É atender Aquele potencial Constitucional Que está na sua área Não tem opção De buscar Uma outra alternativa Então isso Faz parte Do rigor Com que nós Enxergamos Eu acho que nos dias De hoje Em qualquer local Do Brasil Mas na área Urbana O consumidor O potencial Consumidor Ser privado Do acesso Ao serviço De energia elétrica É algo inaceitável Então Eu só Estou reforçando Isso no sentido Que eu acho Que essa Visão E esse rigor Que nós estamos Aqui Encaminhando Com esse assunto Da Coelce É extensivo As demais Concessionárias Que elas realmente Fiquem atentas A essa obrigação De atender A regra Estabelecida Uma resolução Passou por uma Ampla discussão Em audiência Pública Que é a resolução 210 E atento Também Aquela mudança Importante Que nós fizemos Que a universalização Para aquela Concessionária Que não tem Ainda toda A sua área De concessão Classificada Como universalizada Ela passou A ser Controlada Por município Que também É outra coisa Que não fazia Sentido Na Na forma Que até então Vinha sendo tratado Porque não é Uma concessionária Que tem Na sua área De concessão Uma quantidade Pega Minas Gerais Tem mais de 800 municípios Quer dizer Um ou dois Ou três Uma dezena De municípios Que tem lá Um desafio De universalização De alguma maneira Todos os demais municípios Não eram considerados Universalizados Por culpa Ou por conta De alguns Que tem lá E ainda algum desafio Então isso Passou a ser No meu modo de ver Corretamente O escado Por município E essa Essa orientação Ou esses comentários É até um reforço Para a própria área De fiscalização Para ficar especialmente Atenta A essa questão Da importância Da universalização Inclusive Doutor André Eu penso Que até No seu relato Aqui tem Lá no Ainda na parte Do relatório Na parte final Tem um comentário Lá Não importa Voltar lá Mas Que a própria Agência estadual Em alguma medida Admitiu A possibilidade De que aquele estoque De ligações Estava atrasado Pudesse ser regularizado Num prazo De um ano Eu acho que nem isso É apropriado Porque Aí é de alguma maneira Conviver e Legitimar um atraso Do cumprimento Da regra Que está Serviço No regulamento Ela tem que Vamos dizer assim Retomar E cumprir Essa obrigação Imediatamente Então eu acho Que aqui É um caso Vamos dizer assim Importante Para fazer Estender Esse comentário Para que é uma postura Certamente Que a ANEL Vai estar atenta Para O cumprimento Dessa obrigação Para Pupar todas As concessionárias E aqui Senhores diretores Os dois processos Que estamos Avocando Do auto de infração Número 12 2012 Esse auto de infração Trata-se Atraso Na universalização No período 2004 A 2007 E o outro Que é o auto de infração 20 2013 Ele diz respeito A atraso Nos pedidos De atendimento No período De 2004 A 2008 Então seja É um período Muito extenso Em que Esse prazo Não é cumprido Pela concessionária E respondendo Ao que foi colocado Aqui da tribuna Pelo representante Da federação Das indústrias Do estado Ceará O TAC Então Ele está sendo Rejeitado Não vai ser firmado E os prazos Para atendimento De ligação São aqueles Válidos Na resolução 414 Não havendo Nenhuma tolerância Para a concessionária Então a empresa Hoje Encontra-se inadimplente Com as regras Da agência Por ter esse universo De ligações atrasadas Os autos De infração Então Dois estão Na minha relação 4 Dois estão Na minha relatoria E dois vão ser Então encaminhados Para que se exerça A decisão final Na instância administrativa Pela superintendência Cabendo o recurso A diretoria da ANEL Eu também queria Fazer uma observação Eu não estou conseguindo Entender A estratégia empresarial Da empresa Na busca De maximizar Resultado Até porque Nós estamos falando De consumidores Em áreas urbanas E algumas informações Que nós temos Consumidores Em grandes De grande medida De grande porte Se tratando de atificações Com um Crescimento vertical Razoável Portanto É um mercado bom É um mercado importante Quer dizer Nesse momento A empresa Ela abre mão De ampliar O seu mercado Que eu não estou entendendo Se nós estivéssemos Falando de área rural Poderia se fazer a conta De que o custo Do investimento A ser feito Para conseguir Aquele consumidor Realmente não Justificaria Mas nós estamos Hoje Na eis da universalização Também não se justifica Por esse lado Então eu não estou conseguindo Entender Essa lógica Depois Foi muito bem A proposta Do relator Porque nós estaríamos Distorcendo A figura Do TAC O TAC Não é para isso Na hora que eu tenho Uma determinada Penalidade Devido a uma irregularidade O ideal É que Essa TAC Seja Essa receita Do TAC Que seria Para a penalidade Ela seja convertida Em benefício Do consumidor Não é o caso O consumidor Que está sendo Prejudicado Na condição de atendimento Das suas condições De operação Na hora que A penalidade Ser aplicada Diretamente Na concessão Consequentemente Ele passa A ter um benefício E aquele recurso Não sai da concessão Completamente diferente Do que está sendo Identificado aqui E um outro aspecto Que eu acho Também Fundamental É que Esse caso Ele deve ser tratado Como um caso exemplar Eu acho que A sua proposta É interessante Quer dizer A sensação Que eu tenho É que Se você fizer Uma análise De custo-benefício A única justificativa Que eu Identifico É a Empresa Considerar A possibilidade De não ser Penalizada Então O único ganho Que vai ter É disso aí Quer dizer Atrasou E consequentemente Entender que Isso não vai ter Consequência nenhuma Aqui na agência E nós vamos Mostrar que vai ter Consequência Eu acho que Esse caso aqui É um caso emblemático E que precisa Realmente dar uma Resposta Não só do ponto de vista Específico Da COELC Mas a gente sinalizar Para os demais Concessionários De que A universalização É para valer E principalmente Em área urbana Que não tem Nenhuma justificativa Eu ainda não consegui Entender a lógica Empresarial Para não cumprir A decisão Do regulamento De fazer o atendimento E as ligações Que forem necessárias E mesmo que Quem vai pagar No caso particular Certamente existe Represado Um conjunto Isso foi Isso foi uma falta De diligência Da empresa Ela agora Que busque Uma forma De resolver O problema Que ela própria Deixou Criar Srs. diretores O que se extrai Aqui do debate Então É que não haverá Tolerância Para a COELC E que ela Trate De buscar Medidas Eficazes Para que atenda Imediatamente Esses pedidos Atrasados De ligação No estado Do Ceará Ok Então Em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Proclama então Que a diretora Decidiu Por indeferir O pleito Da companhia Energética De Ceará COELC Quanto a A celebração Do TAC Alternativamente A imposição Da penalidade Resultando Dos autos de inflação Número 012 20 21 E 7 2012 E 2013 Lavrados pela Agência Reguladora Do Serviço Público Delegado Estado De Ceará A Ars Por desatendimento Aos prazos De ligação De unidades Consumidoras Do grupo B Também Determinar Que a COELC Submeta A SFE Em até 30 dias Após a publicação Dessa decisão A lista De todos Os pedidos De ligação Pendentes De atendimento Até o momento Isso Na verdade O pedido É no sentido De que A fiscalização Tenha conhecimento E ela COELC Tem a obrigação De como foi Reforçado Atender Imediatamente Aquilo que está Pendente De atendimento E avocar Os processos Referentes Aos Autos De infração Também Da agência Estadual Número 12 2012 O processo Mencionado E o AI 20 2013 Lavrados Respectivamente Em 30 de novembro De 2012 E 16 de maio De 2013 E determinar Que sejam encaminhados A secretaria-geral Da ANEL Para que Esta providencie Sorteio Diretor Relator Para decisão Em última instância Próximo E